Música Santuário Nacional da Querida Mãe Aparecida Queridos irmãos e irmãs presentes aqui no santuário Fisicamente, mas também querido irmão e querida irmã Que se unem a nós nessa mesma assembleia E ao redor do mesmo altar com a mesma mãe aparecida Casa dela, mas comecemos porque certamente é desejo dela Saudando e realmente sentindo a presença do seu filho Jesus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E assim também uma saudação a ela, né? Salve Maria Salve Maria Queridos irmãos, queridas irmãs Estamos então para iniciar a nossa Eucaristia Dessa segunda-feira, primeira semana do Advento Podemos dizer segundo dia desse tempo do Advento Advento quer dizer vinda, chegada Nós nos preparando para no dia 25 de dezembro Viver esse grande mistério do amor de Deus Deus que no seu filho Jesus quis ser nosso salvador Mas tornando-se um de nós, assumindo condição de criatura Então assumindo carne, osso, pele e tudo mais Como cada um e cada uma de nós Então Deus que não encontrou jeito mais perfeito De se fazer presente ao nosso lado mesmo Então estamos nos preparando para viver já no dia de hoje Esse grande mistério Que esta Eucaristia seja já para nós também Esse Jesus que vem vindo Se já está dentro de nós Mas que seja de modo cada vez mais perfeito Por isso com o nosso canto Manifestando a alegria de estarmos aqui Iniciemos a nossa Eucaristia Todos nós de pé Número 3 do foleto canto inicial Quando virá Senhor o dia Em que apareça o Salvador E se fetui a profecia Nasceu do mundo redentor Orvalhai a dos altos céus Que as nuvens chovam o justo Orvalhai a dos altos céus Que as nuvens chovam o justo Aquele dia prometido Antiga fé de nossos pais Dia em que o mal será banido Mudando você Mudando em risos Mudando em risos Os nossos aos Orvalhai a dos altos céus Que as nuvens chovam o justo Orvalha, lá dos altos céus, que as nuvens chovam o justo. Orvalha, lá dos altos céus, que as nuvens chovam o justo. E nós queremos manifestar a alegria de Nossa Senhora de nos acolher aqui na sua casa. Nós, de tantos lugares, o prior aqui, o arquiprior lá dos Estados Unidos, que está aqui conosco. Então queremos manifestar essa alegria também de Nossa Senhora e nos acolhendo com uma salva de palmas. Agradecimentos. Você é de grande bem-vindo à nossa sencetoria. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sou Archiabade Martin, de St. Vincent, Archiabee, e Mosteiro de São Bento, em Vinhedo. É o Archiabade Martin, ele é o nosso abade de uma grande abadia, St. Vincent, nos Estados Unidos. Eu sou Dom Paulo, sou o prior do Mosteiro de São Bento, em Vinhedo, aqui em São Paulo. Father Fred Byrne, St. Vincent, Archiabee. Irmão Bonifácio, Mosteiro de São Bento, em Vinhedo. Muito bem. Então, claro que uma grande intenção que nós queremos fazer nossa também é rezar por essa ordem na igreja, os nossos queridos irmãos Beneditinos. Queremos também que você coloque no silêncio do seu coração também a sua intenção aqui sobre o altar. Certamente Nossa Senhora, com muito gosto, vai levar a sua intenção até mesmo ao coração do Pai. E queremos também, enquanto família, agradecer o aniversário de casamento de Vilma Vieira e Júnior Vieira. Depois também nos alegrar pela presença da Romaria presente aqui, Romaria que se fez registrar em nossa Secretaria de Pastoral. Romaria de Águas da Prata de Itapevi, aqui do Estado de São Paulo. E queremos também rezar na intenção de Luz e Vida para Rui Camilo. E também por Ricardo Braga Monte Serrat. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da Esperança, que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A cor litúrgica desse tempo roxo lembra para nós exatamente conversão, tempo novo que Deus quer viver em nossas vidas. certamente já vivemos esse tempo novo. Mas a medida que Jesus deu para o novo é total. Sede perfeitos e perfeitas como o Pai do Céu. Então vamos nos colocar diante desse Pai do Céu que espera de nós cada vez maior perfeição no amor, no serviço. Reconheçamos as nossas fragilidades e com muita confiança a Ele peçamos o perdão cantando. Senhor, que viestes ao mundo para nos salvar, tem de piedade de nós, Senhor, que viestes ao mundo Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Nosso Espírito, tem de piedade de nós, Cristo, tem de piedade de nós, Cristo, tem de piedade de nós. Tende piedade de nós, Senhor, que sois a esperança dos pecadores, Tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós, Senhor, Tende piedade de nós, Deus, sempre misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos esperar solícitos à vinda do Cristo, vosso Filho, que Ele, ao chegar e bater à porta, nos encontre vigilantes na oração e exultantes em seu louvor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías Visão de Isaías, filho de Amoz, sobre Judá e Jerusalém Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor, que estará firmamente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas, a ele acorrerão todas as nações, para lá irão numerosos povos e dirão Vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos e nos ensine a cumprir seus preceitos Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão o combate Vim de todos da casa de Jacó e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Que alegria Que alegria Quando me disseram Vamos à casa Do Senhor Que alegria Quando me disseram Vamos à casa Vamos à casa do Senhor Que alegria Quando me disseram Vamos à casa do Senhor E agora nossos pés já se detém Jerusalém em tuas portas Que alegria Quando me disseram Vamos à casa Vamos à casa do Senhor Vamos à casa do Senhor Jerusalém Jerusalém Cidade bem edificada Num conjunto harmonioso Para lá sobem as tribos de Israel As tribos do Senhor Que alegria Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Vamos à casa do Senhor Para louvar Para louvar Segundo a lei de Israel O nome do Senhor A sede da justiça Lá está E o trono de Davi Que alegria Que alegria Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Rogai que vive em paz Jerusalém E em segurança Os que te amam Que a paz habite Dentro de teus muros Tranquilidade em teus palácios Que alegria Que alegria Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Por amor aos meus irmãos E meus amigos Peço a paz Esteja em ti Pelo amor que tenho À casa do Senhor Eu te desejo Todo bem Que alegria Quando me disseram Vamos à casa do Senhor Vamos à casa do Senhor Aleluia 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 Ó, vinde e libertai-nos, Senhor e nosso Deus Mostrai a vossa face e nós seremos salvos Aleluia, Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum Um oficial romano aproximou-se dele suplicando Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa Sofrendo terrivelmente com uma paralisia Jesus respondeu, vou curá-lo O oficial disse, Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minha ordem E digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem E digo ao meu escravo, faz isto, e ele faz Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente E se sentarão à mesa no Reino dos Céus Junto com Abraão, Isaac e Jacó Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Podem sentar-se Queridos irmãos, queridas irmãs E de modo muito especial, querida Ordem Beneditina Presente aqui em Romaria A primeira leitura, querido irmão, querida irmã Começava dizendo assim Visão de Isaías A respeito de Jerusalém e de Judá A respeito do povo de Deus O povo escolhido de Deus Mas pense que cada um e cada uma de nós acredita Que a palavra do profeta é a palavra de Deus Não é? Então podemos entender assim também Visão, não só de Isaías Mas principalmente de Deus A visão, o sonho que Deus tinha a respeito de Jerusalém E de Judá, isto é do seu povo escolhido E qual que era esse sonho de Deus? Que Jerusalém E o povo de Deus Estivesse colocado No monte mais alto Que pudesse existir E todas as nações E todas as nações vissem O caminho na Bíblia Não é só esse caminho que nós temos A Dutra é um caminho E vocês para virem aqui pegaram o caminho Mas na Bíblia Mas na Bíblia caminho É o jeito de viver Então todas as nações Querendo ir a Jerusalém Para que Deus ensinasse a eles O caminho de Deus Isto é o jeito de Deus viver Já era aquele desejo profundo de Deus Já no Antigo Testamento Manifestado pelos profetas Deus que se fazia Queria se fazer presente Mas de tal modo A nos ensinar aqui na terra A já viver a sua vida O seu caminho dos céus E olhe querido irmão Querida irmã Olhe o sonho de Deus Então se as nações Se deixassem realmente ensinar Por Deus E aprender o caminho de Deus O que aconteceria? Quem tivesse espada Ia transformar essa espada Essa arma de guerra De morte Num arado Se tivesse lança Ia transformar Essa arma de guerra De morte Numa foice Exatamente para que Com o arado E com a foice Se colocasse A cultivar a terra Para que a terra Pudesse Produzindo alimento Produzir vida Vida E olhe ainda O sonho de Deus Destruindo as armas De guerra Ninguém mais Ia pegar armas Contra os seus irmãos e irmãs Nunca mais Iam fazer guerra Olhe querido irmão Querida irmã 700 anos Antes de Jesus Através do profeta Deus querendo plantar Esse sonho dele No coração Do seu povo E hoje Querendo plantar Essa semente Esse sonho Na família Beneditina Na família Aqui dos ministros E ministras Da sagrada comunhão Na vida De cada um E cada uma De nós E diante Dessa palavra Desse sonho Do qual Deus não abre a mão E diante Da realidade Querido irmão Querida irmã Que ainda existe Em nosso mundo Quem sabe Até dentro Do coração De cada um E cada uma De nós Quem sabe Ainda temos Aqui dentro Uma espada Uma lança Na minha vida Na comunidade Na minha família Na sociedade Diante disto Nós vemos Como é necessário Nós vivermos O advento Como que Jesus Se faz necessário Mais uma vez Ele está renascendo Na vida De cada um E cada uma De nós Jesus dentro De nós Ir desarmando Quem sabe Esse coração Endarmado De violência De insensibilidade De frieza Diante dos irmãos E das irmãs E olhe Queridos irmãos Irmãs Como que o evangelho De hoje Se casa Perfeitamente Com esse sonho De Deus Manifestado Pelo profeta Isaías Lá no antigo testamento O evangelho Apresenta para nós Um Oficial romano Um pagão Não um judeu Um pagão Um oficial romano Que vai até Jesus E pede a Jesus Jesus Eu tenho um empregado Que está sofrendo Horríveis dores Numa paralisia E olha a decisão De Jesus Já estou indo lá Para curar Esse seu empregado Não senhor Eu não sou digno De que o senhor Entre na minha casa Eu sou súdito Eu não sou senhor Eu sou súdito Mas eu tenho alguém Tenho soldado Sobre a minha ordem E se eu digo A esse soldado Vá Ele vai Digo a outro Venha Ele vem Digo a um terceiro Faça isto E ele faz E olha Queridos irmãos Queridas irmãs A admiração De Jesus Diante daquele Pagão Daquele oficial romano Nunca vi Tanta fé Numa pessoa Do povo eleito Em Israel E Jesus Continua dizendo Em verdade Eu digo a vocês Muitos virão Do oriente E do ocidente E vão sentar-se No reino dos céus Ao lado de Abraão De Isaac E de Jacó O que Jesus quer dizer Para mim E para você Querido irmão Querida irmã Com esse evangelho Que acabamos de ouvir Onde Deus Encontra a fé O que que é fé Acolher A vontade O caminho Isaías ainda falava Na primeira leitura Que as nações Iam se deixar Guiar Pela luz De Deus Qual que é a luz De Deus Com que Ele nos guia É a própria vida Dele Então queridos Irmãos e irmãs Através desse evangelho Jesus mostra Para nós Que não é somente Com os cristãos Com os católicos Com os religiosos Benedicinos Redentoristas Jesuítas Salesianos Não é só com esses Que Deus quer contar Mas seja De onde for No oriente No ocidente Na China Na Conchinchina Na Rússia Seja onde for Onde Deus Encontra alguém Que tenha fé Que acolha O seu sonho De paz Deus está chamando Essa pessoa Está enviando Essa pessoa Com muita esperança A construir O seu reino Não é também O que Jesus Nos ensina Quando Ele fala Das bem-aventuranças Os bem-aventurados As pessoas felizes Que vão compor O reino Que Jesus Vem inaugurar Não é assim Que fala Uma das bem-aventuranças Bem-aventurados Felizes Os pacíficos O que quer dizer Pacífico É aquele ou aquela Que faz a paz Acontecer Isso quer dizer pacífico Que faz a paz Acontecer Alguém que vive Para construir a paz E olha Jesus diz Por que vai ser feliz? Porque serão chamados Chamados por quem? Por Ele Serão chamados Filhos de Deus Olha que bonito Querido irmão Querida irmã Então quem Realmente Luta pela paz Está sendo chamado Pelo próprio Deus Está sendo dado O nome por Deus Você realmente Você tem E recebe Esse nome Que eu dou para você Você É de fato Meu filho Ou a minha filha Vamos pedir A Nossa Senhora Queridos irmãos Queridas irmãs Mais uma vez Quem sabe No meu mundo Ainda em guerra Eu Coraçãozinho armado Ainda contra Quem sabe A minha esposa O meu esposo Os meus pais Os meus filhos Os meus irmãos Na família E na comunidade Quem sabe Uma nação ainda Totalmente armada Contra a outra E assim por diante Quem sabe É esse mundo Que pode estar Existindo dentro Também do meu E do nosso coração Vamos pedir A Nossa Senhora Que ela nos ajude Antes de tudo Acreditar no sonho De Deus De que a paz É possível E que Nossa Senhora Nos dê Essa abertura De coração Que nós comecemos Dentro de nós A cultivar a paz Para podermos Assim também Cultivar a paz Nas famílias Nas comunidades E na própria sociedade Como dizia Um dos irmãos Nossos Que acho tão bonita Essa frase dele Que a paz Do mundo Começa No meu mundo Em paz Vamos pedir A Nossa Senhora Queremos Acolher E tudo fazer Para dar A nossa Contribuição Para que o sonho De paz Que Deus quer Para toda a humanidade Esteja começando Em mim E eu tenha a força De não desistir Tudo fazer Para onde eu estiver Plantar esse mesmo Reino de paz Que Nossa Senhora Sempre nos ajude Amém A nossa resposta A esse Deus Que tanto espera Uma resposta Desse jeito De estar A sua Disposição Para construir A paz Nossa resposta A esse Deus Será Senhor Confirmai-nos Em vosso amor Senhor Confirmai-nos Em vosso amor E de pé Façamos as nossas Prestes da comunidade Vinde Senhor E libertai-nos De nossas amarras Que nos impedem De viver Como vossos Verdadeiros Filhos E filhas Senhor Confirmai-nos Em vosso amor Vinde Senhor E despertai No coração Da humanidade O desejo Sincero De vos encontrar E de vos amar Para que ela Alcance A harmonia E a paz Senhor Confirmai-nos Em vosso amor Vinde Senhor E estendei Vossas mãos Divinas Sobre os pobres Os marginalizados E os feridos Pelas injustiças E ganâncias Senhor Confirmai-nos Em vosso amor Para que também Na ação No coração De cada um E cada uma De nós Ação de Nossa Senhora Para que Deus possa estar contando Com cada um de nós Também com a nossa querida Ordem Beneditina A sermos pacíficos Construtores de paz E a sermos Nos fazendo de fato Filhos e filhas De Deus Rezemos Senhor Confirmai-nos Em vosso amor Atendei-nos Ó Deus Querido Também porque Vos suplicamos Pelo mediador Que nos deste Vosso Filho Jesus Na unidade Do Espírito Santo Amém Momento do nosso Ofertório Vamos colocar no altar Aquilo que Deus mais deseja De nós Nesse momento Que sem dúvida É o nosso coração Quem sabe Endarmado Mas um coração Cheio de paz E a plantar A paz Querendo também Nos cofres Ao longo dos corredores Faça também A sua oferta Para as obras Que Nossa Senhora Realiza No Seu Santuário E a partir Do Seu Santuário Na alegria De ofertarmos Sobretudo o coração Cantemos Dezenove do Folheto Pão e vinho Apresentamos Com louvor E pedimos O Teu reino Vem Senhor Pão e vinho Apresentamos Com louvor E pedimos O Teu reino Vem Senhor Pão e vinho Repartidos Entre irmãos São o laço Da unidade Do Teu povo Nossas vidas São também Pequenos grãos Que contigo Irão formar O homem novo Pão e vinho Apresentamos Apresentamos Com louvor E pedimos O Teu reino Vem Senhor Pão e vinho Apresentamos Apresentamos Com louvor E pedimos E pedimos O Teu reino Vem Senhor Vem Senhor Eis aqui A nossa luta Dia a dia Pra ganhar Com o trabalho O nosso pão Mas Tu Mas Tu Mas Tu és O alimento O alimento Da alegria Que dos pobres Fortalece O coração Pão e vinho Apresentamos Com louvor E pedimos O Teu reino Vem Senhor Orai Irmãos e irmãs Para que o sacrifício Da igreja Nesta pausa Restauradora Na caminhada Rumo ao céu Seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor Por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória De Seu nome Para o nosso bem E de toda A Santa Igreja Aceitai Senhor Os dons Que Vos oferecemos Dentre os bens Que nos destes E os santos mistérios Que nos dai Celebrar No tempo Se convertam Para nós Em prêmio De redenção Eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor Esteja convosco Ele está No meio de nós Corações ao alto O nosso coração Está em Deus Demos graças Ao Senhor Nosso Deus É nosso dever E nossa salvação Na verdade É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Revestido Da nossa fragilidade Ele veio a primeira vez Para realizar Seu eterno plano De amor E abrir-nos O caminho Da salvação Revestido De sua glória Ele virá Uma segunda vez Para conceder-nos Em plenitude Os dons prometidos Que hoje Vigilantes Esperamos Por isso Com os anjos E o arcanjo Os tronos E as dominações E todos os coros Celestes Entoamos O hino Da vossa glória Cantando A uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus, o Universo Céus e terra Proclamam A vossa glória Hosana Nas alturas Bendito Que vem Em nome Do Senhor Hosana Nas alturas Na verdade, ó Pai Vós sois Santo Fonte de toda Santidade Santificai Pois Derramando Sobre eles O vosso Espírito Afim de que Se tornem Para nós O corpo E o sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Enviai O vosso Espírito Santo Estando Para ser entregue E abraçando Livremente A paixão Jesus Jesus tomou O pão Pronunciou A benção De ação De graças Partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto É o meu corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo modo No fim No fim Da ceia Ele tomou O cálice Em suas mãos E dando Graças Novamente O entregou A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E bebei Este É o cálice Do meu sangue O sangue Da nova E eterna Aliança Que será Derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Mistério da fé Anunciamos Senhor A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois A memória Da morte E ressurreição Do vosso Filho Nós vos Oferecemos Ó Pai O pão Da vida E o cálice Da salvação E vos Agradecemos Porque nos Tornastes Dignos De estar Na vossa Presença E vos Servir Aceitai Ó Senhor A nossa Oferta Suplicantes Vos pedimos Que participando Do corpo E sangue De Cristo Sejamos Reunidos Pelo Espírito Santo Num só Corpo O Espírito Nos una Num só Corpo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa Igreja Que se faz Presente Pelo mundo Inteiro Que ela Cresça Na caridade Em comunhão Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo Orlando Os Bispos Do mundo Inteiro Os Presbíteros Os Diáconos E todos Os Ministros Do vosso Público Lembrai-vos Ó Pai Da vossa Igreja Lembrai-vos Também Na vossa Misericórdia Dos nossos Irmãos E irmãs Que adormeceram Na esperança Da ressurreição E de todos Os que partiram Desta vida Acolhei-vos Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa Face Concedei-lhes Ó Senhor A luz Eterna Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Seu Esposo Os Apóstolos São Bento E todos os santos Que neste mundo Viveram Na vossa Amizade Afim de vos louvarmos E glorificarmos Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Por todos Os séculos Dos séculos Amém 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 O Senhor nos comunicou o Seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eu não sou digno de que entreis em mim. Oh meu Senhor, eu não sou digno de que tu entres. Oh meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo, eu pecador. Senhor, que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Eu não sou digno de que tu entres. Oh meu Senhor, na minha casa, meu coração é tão pecador. Senhor, que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Suavemente ela nos salvará. Suavemente ela nos salvará. Querido irmão, querida irmã, agradeçamos a Deus. Deus, sabe de nossas fragilidades, que nosso coração pode ser também um coração ainda armado. Mas Deus tem os seus sonhos. E como Ele mostra para nós no Evangelho, sonha o que Ele realiza por quem tem fé. Por quem acredita nele. E acreditando nele, acredita na força que Ele pode ser em nossas vidas. De fazer de nós realmente construtores e construtoras da paz. Agradeçamos a Deus essa imensa confiança que Ele deposita em todos e cada um de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como Jesus mesmo nos ensinou pelo Evangelho, pedirmos operários a construir o Reino de Deus. Então vamos pedir operários e operárias que construam na família, na sociedade. Mas também operários que construam no sacerdócio ministerial, na vida religiosa. E também na querida Ordem Beneditina. Que haja operários a construir o Reino de Deus. Na Ordem, na família e a partir daí até as extremidades da terra. Então peçamos esses operários cantando que Deus realmente envia operários para a sua messe, para a sua igreja. Oh, divino coração, insondável abismo de amor Atendei a nossa alma que reza esta prece tão cheia de amor Enviai, Senhor, operários a vossa amém. Pois a messe é grande e poucos os operários Oremos Amém Fazei frutificar em nós, Senhor, a participação nos vossos mistérios Eles nos levem a amar desde agora os bens do céu E caminhando entre as coisas que passam Abraçar as que não passam Por Cristo nosso Senhor Amém Vamos acolher a benção final de nossa Eucaristia Dentro de nossa consagração a Nossa Senhora O que quer dizer a gente se consagrar a Nossa Senhora? Eu permiti que ela de fato seja mãe Na vida de cada um e cada uma de nós Quantas mães querem ser mães na mira dos filhos Mas o filho não quer saber da mãe? A mesma coisa pode acontecer infelizmente com Nossa Senhora Então vamos nos voltando para a sua imagem Encontrada no Rio Paraíba do Sul em 1717 Estendendo a nossa mão Vamos oferecer a Nossa Senhora o nosso coração Um coração que nós queremos realmente aberto Querendo deixar com que ela seja realmente a nossa mãe E vá moldando nosso coração cada vez mais Como o coração do seu filho Chamado por Deus mesmo O filho amado O filho que aqui na terra de fato Fez plenamente tudo aquilo que o Pai esperava De cada um e cada uma de nós Estou com muita confiança Voltando-nos para a imagem de Nossa Senhora Estendendo a nossa mão, rezemos Ó Maria Santíssima Pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo Em vossa querida imagem de Aparecida Espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil Eu, embora indigno de pertencer Ao número de vossos filhos e filhas Mas cheio de desejo De participar dos benefícios de vossa misericórdia Prostrado a vossos pés Consagro-vos o meu entendimento Para que sempre pense no amor que mereceis Consagro-vos a minha língua Para que sempre vos louve E propague a vossa devoção Consagro-vos o meu coração Para que depois de Deus Vos ame sobre todas as coisas Recebei-me, ó Rainha incomparável Vós que o Cristo crucificado Deu-nos por mãe No ditoso número de vossos filhos e filhas Acolhei-me debaixo de vossa proteção Socorrei-me em todas as minhas necessidades Espirituais e temporais Sobretudo na hora da minha morte Abençoai-me, ó celestial cooperadora E com vossa poderosa intercessão Fortalecei-me em minha fraqueza A fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida Possa louvar-vos, amar-vos E dar-vos graças no céu Por toda a eternidade Assim seja Dai-nos a benção Ó Mãe querida Nossa Senhora Aparecida Our Father May God, through Our Lady Aparecida Bless your order And your mission Que Deus, através de Nossa Senhora Abençoe a ordem E a missão desta ordem querida Na igreja Podemos, juntamente, agora Abençoar Together Let us bless the assembly O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Por intercessão da querida Mãe Aparecida Que nos abençoe e nos guie Nos seus caminhos Na sua própria vida Já que no mundo O Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Queridos irmãos Queridas irmãs De mais especial Queridos irmãos Beneditinos Muito obrigado pela presença Certamente alegria para nós Mas muito mais para Nossa Senhora Que vê o coração Nós vemos só fácil Muito obrigado pela presença Também de todos e cada um de nós Que Nossa Senhora continue abençoando A todos nós aqui na sua casa E a todos nós também De volta para as nossas famílias E comunidades Vamos em paz E que o Deus do amor e da paz Nossa Senhora Sempre mais nos acompanhe Graças a Deus Mas antes até de nos dispersarmos Vamos também Do modo bem nosso brasileiro Manifestar a nossa gratidão A Nossa Senhora Jesus viver a missão dele Não foi fácil Não era o preço E para Nossa Senhora Não foi também tão fácil não Até a igreja Tentando entrar assim na No coração mais profundo De Nossa Senhora A chama também de Rainha dos Mártires Nossa Senhora Uma mártir Na fidelidade a Deus E a missão que Deus confiou a ela Então vamos agradecer A Nossa Senhora Que certamente Por amor a Jesus Mas também por mim A você Ela foi Até o fim E continua indo Até o fim Na sua missão Viva a Mãe Aparecida Viva Viva Jesus Que ela continua Trazendo para nós Viva E vivam os devotos E devotas Da Mãe Aparecida Viva Logo após o canto final Vamos dar a benção Para os objetos De devoção Que certamente você tem E quer levar com esse sinal De proteção de Deus Também a benção Para a sua Volta para a sua casa E sua comunidade Logo depois do canto final Salve Rainha Mãe de Deus É Senhora Nossa Mãe Nossa Doçura Nossa Luz Doce Virgem Maria Nós a Ti Clamamos Filhos exilados Nós a Ti Voltamos Nosso olhar Confiante Filhos exilados 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 Filhos exilados